Olá meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao canal Nossa Sagrada Família Estamos rezando juntos o Terço de São José Providenciar E nesta terça-feira vamos rezar pela cura do corpo e da alma Você que está passando por alguma doença ou algo na sua alma Convido você a entregar a São José essa intenção especial E peço também que você compartilhe essa oração no grupo da sua família Envie para aquela pessoa que precisa receber a graça da cura Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Te pedimos, ó glorioso São José, a graça da cura para todos que se apresentam a vós na oração de hoje Providenciai, Pai amantíssimo, a cura do corpo, a cura da alma, a cura da mente Para que esses devotos consigam cumprir a vontade de Deus Gozando de plena saúde e disposição Amém Ó Santo Protetor da Sagrada Família Protegei-nos Mantém longe de nós o erro e males que corrompem o mundo Ajudai-nos do céu em nossas lutas contra os poderes das trevas E assim como protegiste o menino Jesus do decreto cruel de Herodes Defende a igreja e mantém-na protegida de todos os perigos e ameaças Espalha sobre todos nós a tua santa ajuda Para que seguindo o teu exemplo e auxiliados por tua orientação espiritual Possamos levar uma vida santa Ter uma morte feliz E finalmente chegar às posses da bem-aventurança eterna no céu A voz glorioso São José Ofereço esse texto em louvor e glória de Jesus e Maria Para que seja minha luz e guia Minha proteção e defesa Minha fortaleza e alegria Em todos os meus trabalhos e tribulações Principalmente na hora da agonia Pelo nome de Jesus Pela glória de Maria Imploro o vosso poderoso patrocínio Para que me alcanceis a graça que tanto desejo Falai em meu favor Advogai minha causa no céu e na terra Alegrai a minha alma Em honra de Jesus e de Maria e vossa Amém Meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições e tribulações Não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José 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 Volei-me, São José. Volei-me, São José. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Volei-me, São José. 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 Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Volei-me, São José. 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 Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Volei-me, São José, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai, sob a vossa proteção, a causa que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Faça agora o seu pedido especial a São José. Ó São José, muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que a vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da Sagrada Família. Protegei, amparai e providenciai esta causa que peço agora. Saúde física e psíquica, São José, providenciai. Emprego, São José, providenciai. Cura das feridas da alma, São José, providenciai. Harmonia na vida familiar, São José, providenciai. Restauração do matrimônio, São José, providenciai. Solução na justiça, São José, providenciai. Amparo na velhice, São José, providenciai. O pão nosso de cada dia, São José, providenciai. Estabilidade na vida financeira, São José, providenciai. Coloque outras causas para que São José providencie. São José, alcançai-nos a graça de vivemos e morremos no amor de Jesus e Maria. São José, providenciai. São José, providenciai. São José, providenciai. Glorioso São José, esposo de Maria e pai davídico de Jesus, tomai conta de mim, velai por mim. ensinai-me a trabalhar pela minha santificação e tomai sobre o vosso piedoso cuidado as necessidades urgentes que hoje confio a vossa solicitude paternal. afastai os obstáculos e as dificuldades e fazei que o feliz êxito de que vos peço seja para a maior glória do Senhor e pelo bem de minha alma. Em sinal da minha mais viva gratidão prometo-vos tornar conhecida as vossas glórias. amados irmãos e irmãs, terminamos agora o nosso momento de oração. é muito importante que você passe a frente a este vídeo de oração compartilhando nos grupos de amigo para que mais pessoas recebam esta oração poderosa. Espero você amanhã para mais uma novena de São José, providenciai. que Deus abençoe você.